Pessoal, vamos falar sobre uma decisão da Suprema Corte americana na questão do aborto que pode proibir o aborto lá em vários estados. Vamos entender esse assunto, que é bastante complexo. Essa notícia foi sugerida por meu fuzil protege a panela de feijão e comedor de casadas Dom Capistão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, vamos falar então sobre aborto nos Estados Unidos. Lá, vocês sabem, a lei americana, cada estado pode estabelecer sua própria lei. E até a década de 1970 era isso que acontecia. Havia estados em que o aborto era permitido, em outros o aborto era proibido. Então havia essa discussão toda lá. E nos anos 1970 houve um caso muito importante, que é justamente o caso de Roy versus Wade, que chegou até a Suprema Corte, que foi justamente uma situação lá no Texas. O Texas tinha uma lei proibindo o aborto, então no Texas era proibido, mas essa moça, hoje é uma senhora, na época era uma moça, ela engravidou, era solteira, engravidou e queria o direito de fazer o aborto e entrou na justiça e o caso dela chegou até a Suprema Corte americana. E na época eles tiveram um julgamento que foi considerado um julgamento, uma pedra angular lá desse assunto, um ponto central desse assunto, em que eles decidiram, a Suprema Corte americana decidiu que nenhum estado americano pode proibir o aborto nos primeiros três meses. Então, ou seja, em última análise, essa decisão de Roy versus Wade, lá nos Estados Unidos eles seguem a common law, então quando é uma decisão desse tipo da Suprema Corte, basicamente ela vira lei, então nenhum estado americano pode proibir aborto antes do terceiro mês. Aí depois disso, cada estado é livre para decidir como quer. Então, depois desse julgamento, a situação lá nos Estados Unidos foi que uma parte, os estados mais conservadores, eles permitem até três meses, porque são obrigados a permitir, e depois disso é proibido. E outros estados mais liberais permitem um aborto no resto do período também gestacional. Então, o que não pode é proibir nos três primeiros meses, de acordo com essa decisão de Roy versus Wade. Não preciso dizer que foi uma decisão que foi muito contestada, houve muita briga, judicialmente falando, coisa e tal. Os Estados Unidos é um país muito conservador até em comparação com o Brasil, muito mais, como é que eu vou colocar o termo, puritano, vamos dizer assim, termo de religião, coisa e tal. Então, essa questão do aborto lá realmente é uma questão que mexe muito com o pessoal lá, né? Acho que aqui no Brasil também, né? Aqui no Brasil a gente tem a mesma visão também em termos de aborto e coisa e tal. Pois bem, então é assim que está a situação hoje, né? Você tem lá nos Estados Unidos os estados que podem aborto a qualquer momento da gravidez, que são os estados mais liberais e os estados mais conservadores, pode só nos três primeiros meses, depois disso é proibido, né? Bom, só que havia uma grande questão nessa história toda. Vocês lembram, um dos feitos do Trump, embora ele tenha ficado só um mandado, é que ele conseguiu nomear três juízes para a Suprema Corte Americana. A Suprema Corte Americana tem só nove juízes, é menor do que a nossa, cabeça e, além disso, lá o juiz não tem período para se aposentar. O juiz é juiz até a morte, ou até ele pedir para sair. Então, foi um pouco de acaso nessa história. Teve um juiz que morreu um pouco antes dele tomar posse, acabou que ele indicou o substituto e depois teve outro durante o termo dele e teve mais um, a Ginzburg, no final, que foi até muito falado, a gente comentou muito sobre isso aqui também. Então, ele indicou três juízes para a Suprema Corte, os três conservadores e anti-aborto. Então, já havia há muito tempo essa ideia de que eles poderiam destruir Roy versus Wade, porque, lembra, é uma jurisprudência, foi decidido pela Suprema Corte. A Suprema Corte pode, em tese, mudar o entendimento dela sobre um assunto. Então, o estado do Texas se animou com isso e passou uma lei chamada Heartbeat Bill, que dizia basicamente o seguinte, que no momento que o coração do bebê começa a bater, não pode mais ter aborto. É aquele negócio, segundo estimativas dos médicos, a bebê começa a bater o coração por volta de, como é que é, seis semanas. Seis semanas. Então, em seis semanas é o quê? Um mês e meio. Então, em tese, não poderia ter aborto a partir de um mês e meio de gravidez. Qual que é o problema aí? O problema aí é que, tipicamente, a mulher descobre que está grávida quando a menstruação não vem. E, lógico, às vezes atrasa a menstruação também. Então, tipicamente, quando é um mês e meio, a pessoa ainda não tem certeza que está grávida. Ela não sabe ainda daquilo. É complicado ela saber que está grávida. Em tese, se ela fizer um teste nesse período, ela pode saber que está grávida e, ainda de acordo com essa lei, ela pode continuar fazendo aborto até um mês e meio, mais ou menos, seis semanas semanas. Então, essa ideia da lei do Texas é uma lei muito mais restritiva, porque, como eu falei, embora caia o prazo de três meses para um mês e meio, mais ou menos, seis semanas, se torna a coisa muito difícil. Porque, como tipicamente a pessoa descobre, a mulher descobre que está grávida com dois meses de gestação, que aí já está realmente algum tempo, que está atrasada a menstruação, ela vai fazer o exame, coisa e tal, e aí que descobre que está grávida. Tipicamente, é isso daí. Neste momento, não tem nenhuma alteração física no corpo da mulher ainda. O máximo é ela passar um pouco de mal, esse tipo de coisa. Então, é realmente complicado. No final das contas, torna muito difícil o aborto no Texas. E, aparentemente, eles fizeram isso justamente com a intenção de brigar com a Roy versus Wade. Porque, claramente, esse tipo de situação é uma situação que você é menos de três semanas. Desculpa, é menos de três meses. Então, está em confronto com a Roy versus Wade. Então, o que acontece nesses casos? Tipicamente, alguém vai contestar aquela lei. O Estado, lembra? Os Estados americanos são independentes. Então, ele vai lá e faz a lei. Só que alguém vai lá e vai levar esse caso para a Suprema Corte e fala, olha só, Suprema Corte, esse pessoal aqui está desrespeitando a sua decisão lá de 1970. Está desrespeitando o Roy versus Wade. Foi exatamente isso que aconteceu. A Associação de Abortion Providers, como é que eu vou dizer? Funcionários de clínicas de aborto, né? Levou o caso para a Suprema Corte americana, dizendo que essa lei do Texas era ilegal. Então, a Suprema Corte, tipicamente, ela faria o quê? Ela diria que sim, a lei é inconstitucional, então a lei cairia no Texas. Só que, o que aconteceu? A Suprema Corte diz que não vai bloquear a lei do Texas. Por que não vai bloquear a lei do Texas? Segundo eles dizem aqui, e eles deixam muito claro isso, eles não estão avaliando a questão da constitucionalidade ou não da lei. O que eles falaram aqui é que o mecanismo usado para contestar a lei estava errado. Alegaram a questão de procedimento para não decidir esse tipo de coisa. Aí você vê o problema, porque aqui no STF brasileiro tem isso também, você tem determinados instrumentos. Você pode entrar com um mandado de segurança, pode entrar com um habeas corpus, pode entrar com um ADI, ADC, tem uma série de instrumentos, uma série de peças que você pode entrar na justiça na Suprema Corte. E se você usar a peça errada, eu acho isso uma besteira, mas enfim, é como funciona a justiça, mas se você usar a peça errada, aquilo ali não pode ser analisado pela justiça. Enfim, foi isso que eles alegaram. Eles alegaram que, olha só, que não usaram a peça certa e, no final das contas, não vão avaliar este caso. Resolveram não avaliar este caso. Então, repara, eles não estão fazendo, não estão botando uma pedra em cima disso daí. Ainda a lei do Texas está valendo, porque ela já foi promulgada lá no Texas, mas a Suprema Corte ainda não encerrou a discussão sobre isso. Imagina-se que, em algum momento, alguém vai botar realmente a peça correta, vai entrar com a ação correta lá, e daí eles vão efetivamente decidir esse tipo de assunto do ponto de vista constitucional. Porém, o que o pessoal está falando, o que os analistas estão falando é o seguinte, se o pessoal juntou, tipicamente, se o pessoal juntou para negar essa peça do pessoal lá do Texas, isso indica que agora essa composição que existe hoje da Suprema Corte, que agora tem uma maioria conservadora considerável, ela está muito disposta a derrubar Roy versus Wade. Então, como eu falei para vocês, ainda não caiu Roy versus Wade. Roy versus Wade continua valendo, ainda não foi analisada no mérito a questão da constitucionalidade dessa lei do Texas, mas a indicação que deu a Suprema Corte ao rejeitar essa ação é que, justamente porque dividiu exatamente os liberais, todos falaram que não, que a gente pode avaliar isso agora, os conservadores todos falaram que não, que não vamos analisar isso, aliás, teve um conservador que foi para o outro lado. Então, isso mostra que existe a chance efetivamente deles mudarem o entendimento na questão do aborto. E, bom, não sei, repara que, em tese, essa proposta de lei do Texas é um meio termo, né? Porque, lembra, antigamente os estados, tinham estados que proibiam desde o dia zero fazer aborto. Com Roy versus Wade, ficou três meses. Repara como a lei do Texas bota justamente um meio termo, um mês e meio. Então, em tese, poderia ser uma forma de apresentar a coisa como um meio termo, né? Criar um novo precedente que passaria a valer para todos os países, todos os estados americanos, que os estados não poderiam botar leis que proíbam o aborto até 12 semanas, né? Ou até um mês e meio. Parece um meio termo, né? Mas, como eu falei para vocês, é uma coisa meio enganosa, porque até a mulher descobrir que está grávida, passa um tempo grande. Então, um mês e meio realmente é um período bastante curto nesse sentido. Bom, no final das contas, é isso daí. A gente ainda não tem uma posição sobre como a Suprema Corte americana vai julgar este caso, se ela vai julgar como... vai mudar o entendimento lá e vai permitir... vai proibir mais o aborto nos Estados Unidos. Mas, lembra, lá continua sendo uma decisão estadual, né? Então, no final das contas, uma pessoa no Texas que queira fazer um aborto, em tese, é só ela pegar um ônibus até Nova York, um avião até Nova York, fazer o aborto lá e voltar. Não é como se fosse uma proibição, assim, também, absoluta, de qualquer forma, né? Para complementar isso daqui, uma coisa muito interessante. Vocês sabem em que se baseou a decisão de Roy versus Wade no aborto? Em que que eles se basearam na Constituição? Foi na privacidade médica. Isso. Por que que eles permitiram o aborto até o terceiro mês? Porque, no caso, a Roy, né? Que... Wade era o... o estado do Texas, né? Era o procurador geral do Texas. Roy é um nome fictício. Lá eles fazem isso quando a pessoa não quer se identificar, ela tá correndo em segredo de justiça, eles dão o nome Roy, Roy, Doe, alguma coisa assim. Então, a Roy, ela era mãe solteira, né? Ela engravidou sendo solteira, então, ela tinha medo da repercussão social disso. Houve uma época no Brasil que você ser mãe solteira era realmente também uma coisa meio vergonhosa e coisa e tal, as pessoas falavam, né? Hoje em dia é uma coisa bastante normal, mas na época, 1970, isso era uma coisa muito crítica. E, na Constituição americana, existe uma proteção de privacidade individual muito grande. Então, entendeu a Suprema Corte americana que a mulher que quiser fazer o aborto pra não mostrar sua condição médica. Por quê? Porque a mulher, quando ela fica grávida, as pessoas veem que ela está grávida porque ela fica com barrigão. Então, ou seja, no final das contas, isso acaba denunciando uma condição médica dela. Então, o entendimento da Suprema Corte foi, para garantir a privacidade médica, pra garantir que uma pessoa não tenha que expor alguma condição médica dela, ela pode fazer o aborto. Entenderam a coisa? Repara que o tipo de argumento que roda pra ambos os lados, tanto quem é a favor do aborto, quanto quem é contra o aborto, não tem nada a ver com privacidade. Mas essa foi a base que eles usaram pra permitir o aborto até os três meses, né? E daí, eles falaram ainda que, depois dos três meses, a barriga já começa a estar aparente. Então, se já chegou aos três meses e a barriga já apareceu, não tem sentido mais você fazer o aborto depois disso, porque já tá claro pra todo mundo a sua condição médica, né? Uma vez que já foi rompida a privacidade, não tem por que esconder mais. E também eles fizeram, eles balancearam isso, lógico, com a importância de manter a vida do feto, né? Do bebê, né? Enfim, essa foi a base do julgamento deles. E aí, o mais curioso de tudo, esse mesmo julgamento, essa mesma base foi usada recentemente pra proibir passaporte sanitário lá. Porque, repara, é a mesma coisa, você tá violando a privacidade médica de uma pessoa, você tá garantindo que a pessoa tenha posições, doenças ou tratamentos que ela tá fazendo ali, ela tá indicando, você tá expondo aquilo daquela pessoa, né? Exatamente o mesmo precedente, inclusive, citaram Roy versus Wade quando proibiram o passaporte sanitário lá nos Estados Unidos, viu? Olha a importância que o pessoal dá à questão de privacidade lá. É realmente um outro mundo em relação ao Brasil, né? E, por fim, na ética libertária, vocês sabem, existe uma discussão muito grande acerca do aborto. A maior parte dos teóricos entende que o aborto é uma questão de expulsão do feto. O feto está dentro da propriedade privada da mãe, dentro do corpo da mãe. Então, a mãe teria o direito de expulsar ele de dentro do corpo dela. Existe até uma teoria do Walter Bloch, que é do eviccionismo, que não pode ferir o feto. Tem que tirar ele de dentro da barriga da mãe sem ferir ele de forma alguma, de forma a dar a ele a chance de, pelo menos, ele tentar viver. Mas isso daí é um monte de coisas, né? Eu, particularmente, acho moralmente errado o aborto, acho que não deveria ser feito nunca, mas eu entendo, eu reconheço a validade do argumento do pessoal que entende que é uma expulsão. O feto está dentro da propriedade privada da mãe, então é direito da mãe expulsar ele de lá. Enfim, é uma discussão grande isso daí, só para deixar vocês a par desse assunto. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.